E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível, porque vocês sabem né galera, que o Alien está à espreita agora. O Alien está tão à espreita galera, que eu estou sinceramente temeroso a respeito dele, a respeito do que ele pode fazer conosco aqui. Nesse lugar só tem uma subida, vou subir então aqui primeiro, que do outro lado tem duas. Vamos subir aqui, ver se tem alguma coisa, tem alguma coisa por aqui? Tem umas catracas aqui, eletrônicas, um elevador aqui? Tem que achar um elevador, será que é aqui galera já? Dificilmente né, está muito cedo. Tem um agente o que? Alguma coisa aqui que eu não prestei atenção, mas eu peguei. Não, isso aqui está desativado, então deve ser do outro lado. Tem algum item por aqui que eu não estou vendo? Tem uns cartazes, galera, estilosos, mas item que é bom nada. É que eu não posso descer né, mas eu posso vir até aqui embaixo, então vamos fazer isso. Vamos descer até aqui embaixo. Ah, tem como abrir galera, isso aqui. Esse cadáver galera aqui, não me parece um bom sinal. Pesquisar. Tá bom né, tá bom pesquisar tudo aqui galera, pegar isso tudo aqui que ele tem. Ok, tem como pesquisar mais um pouquinho? Tem como pesquisar não? Ok, posso remover a trava aqui. Não vai me ajudar muito isso, creio eu, mas tá bom. Vamos segurar tudo aqui, tentar remover essa trava. Vamos lá querida, removei. Eu estou fazendo isso o jogo. Ah, beleza, faltou o ar aqui. Pera aí, vamos de novo. Vamos de novo que agora vai. Que agora vai, beleza. Ok, foi. Maravilha. Replay é muito boa galera, de remover travas. Beleza, removemos a trava aqui, pesquisamos o corpo desse sujeito. O que é que tem aqui dentro? Mesma coisa. Agora tem tanto lugar para se esconder aqui, que realmente está perigando esse lugar né. Posso chamar aqui o breguiação? Posso chamar transporte, mas eu acho que não é o que eu tenho que fazer. Acho que o que eu tenho que fazer é subir lá. Então vamos subir lá né galera, vamos subir lá. Já que eu estou aqui mesmo, vamos dar um save aqui de novo. Só para não perder o hábito. Acho que não é necessário isso, mas é só para garantir mini progresso. Vamos dar um sim aqui. Estou aqui embaixo mesmo né galera, o que é que custa? Vamos lá então subir tudo aqui. Vamos lá subir tudo. Ai, ai, ai. Essa vida agora de pessoa não armada é muito chato né, em jogos. Não saco. Você tem que se esconder galera, é uma desgraça. Eu gosto de meter bala, meter bala. Só que esse jogo aqui galera, não é sobre meter bala né, vocês sabem disso. É sobre fugir. Ó, tem um breguiaço aqui. Maçarico de plasma necessário. Não tenho maçarico de plasma. Não tenho maçarico de plasma. Ok, esqueci ele em casa hoje por acaso. Não trouxe comigo. Droga, sabia que tinha esquecido alguma coisa né galera. Quando eu saí de casa hoje eu pensei, acho que estou esquecendo alguma coisa. Foi justamente maçarico de plasma. Ok, deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui. Tem um duto de ventilação né. Vamos entrar aqui? Ah, já entramos. Já está meio escuro galera o lugar. Vamos pegar uma sucatinha. Pegamos uma sucada aqui de leve. Posso passar por aqui? Tem uma escadinha né galera aqui. Ih rapaz, está tudo muito escuro galera aqui. Acho que eu vou ligar a lanterna. Ver se tem alguma coisa aqui dentro, que eu não estou percebendo. Não, mas já vamos sair. Vamos desligar logo essa lanterna. Ok. Onde é que viemos parar? Num lugar muito longe? Ah, tem alguém aqui. E aí querida? Você é uma mulher? E aí, gente boa? Opa, é gente boa? Não, peraí. Não, não, não. Ih caraca, o que é isso? Ei, 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 ei. Não tem ninguém não, não tem ninguém aqui não. Foi tudo uma miragem. Foi tudo uma miragem. Não tem ninguém aqui. Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. Ok galera. Ok, fechou a porta. E agora? E agora? Eu acho que o caminho deve ser por lá mesmo? Acho que sim né galera? Acho que sim. Mas o povo ali não parecia muito amistoso né? Não parecia querer fazer amizade eu acho. Ok? Acho que não. Acho que não. Tem alguém por aqui? Porque ela chamou reforços. Vocês viram né galera? Porque ela chamou um pessoalzinho ali legal. Chamou um pessoalzinho ali feliz e contente. Ok. Maçarico de plasma necessário. É isso? É, maldito maçarico de plasma galera. Sou eu que estou andando? É, sou eu andando. Ok. Galera, é muito barulho isso aqui né? Estou meio louco. Deixa eu pegar tudo que tem aqui dentro. Beleza. Vamos pegar mais esse crachá aqui. Tem um negócio pra replantar. Discute atentamente. Quero que você saia do trabalho agora. Pegue a Claire, o gato e vá pra casa. Quero que ache um lugar seguro até que a Sigson mande uma nave. Viu o cara do outro lado no corredor? Não lembro o nome dele. O que usa um boné sujo? Cheiro estranho. Ele tinha algo no casaco. Acho que era uma arma. Ele estava com o olhar distante. Nem me viu. Não fale com ninguém. Não diga onde está indo. Eu encontro você assim que puder. Tá beleza. Tá beleza. E agora? E agora o que a gente faz aqui? Tem uma escadinha ali né galera? Tem uma escadinha. Mas eu não fui lá no fundo também. Deixei lá no fundo primeiro então. Vamos lá aqui pro fundo galera. Vamos lá aqui pro fundo. Vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui no fundo. Ok. Tem alguma coisa. Oi. O que a mulher estava fazendo era isso. Vamos ver que o negócio está mudando. Beleza. Beleza. Oi. Ah meu Deus. Já estão aqui agora. Eles estão aqui. 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 Vamos subir. Vamos subir. Sobe. 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 Ok. Ó tem um produto de ventilação. Vamos esconder aqui dentro agora. Por aqui. Eles estavam lá embaixo. Vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui. Que deve ser mais seguro nesse momento entrar aqui. Ok. Será que eles estão aqui dentro galera? Não é possível né? O que é que isso aqui tem? Tem um caminho mais pra dentro. Olha. Tem uma sala aqui. Tem alguém nessa sala aqui? Não. Não tem ninguém na sala aqui. Tem umas coisinhas na sala para serem pegas. Ok. Vamos pesquisar isso aqui então. Tem bastante sucata né galera aqui. Beleza. Sobrou até um pouquinho de sucata por quê? Tô com o inventário cheio. Obrigado pela resposta jogo. Valeu. Deixa então sair daqui. Vamos lá então. Vim nascer a outra mala aqui. O que é que tem aqui dentro? Munição de revólver. Aí rapaz. Munição de revólver é legal né? Só falta o revólver agora. Ok. É né? Vai ser um pouquinho inútil galera. Não pode ser um pouquinho né? Inútil por enquanto. Mas depois melhora. Vamos passar por aqui. Fazer a volta. Vamos voltar lá. Ai caraca. Será que a mulher galera já... Já tranquilizou? Já esqueceu? Ah não tem mais ninguém. De boa. Ah não. Tá aqui galera. Sacanagem. Será que ela vai ralar peito se eu esperar? Porque esse aqui é um jogo de stealth né? Então. De esconder-se. Então eu creio eu que ela vai ralar peito. Se eu esperar aqui pacientemente. Será? Espero que sim né galera. Tô nessa torcida aí. Tô nessa expectativa. Tá aí querida. Ó. Não. Tá ali ainda. Filha de uma... Ok. Filha de uma prostituta. Ah meu Deus. Ai cai aqui. Pera aí. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar aqui. Tem que ficar de butuca. Será que ela rala o peito agora? Ah mulher. Dá. Vai viver querida. Vai viver. Será que ela não me vê galera daqui? Por via das dúvidas a gente fecha né? A gente fecha o breguês. Ok. Você acha que ela vai passar aqui agora? Aí eu dou uma catucada na cabeça dela. Não. Não vou dar catucada nenhuma. Vou esperar ela passar. Ah não. Para de fazer ronda. Eu acho que eu tenho que tentar pegar outro caminho galera. Não sei se é uma mulher. Se é um cara. Mas isso é o que menos importa agora né? O gênero não vai me importar muito no momento. Porque eles não estão muito afim de diálogo pelo jeito. Ai 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 ai. Tem como abrir aquela porta lá atrás? Não. Tá vermelha galera. Tem como abrir aquilo. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Será que já ralaram o peito? Ah. Acho que eu conheci vocês todos. Vou por aqui. Ah não. Não vou por aqui não. Vamos entrar aqui de novo. Oi. 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 Beleza. Fecha. Agora me viram né galera. Agora eles me viram entrando aqui inclusive. Vamos testar a inteligência artificial do jogo né. Será que eles vão desencarnar da minha pessoa? Não faria muito sentido né. Não faria muito sentido. E espero que não faça sentido mesmo. Porque se fizer sentido eu estou lascado. Agora resumidamente. Ou senão eu posso sair correndo feito maluco também né. E ahhh. Sei lá. Dá uma maçaricada na cara deles. Ah tem ali galera. Tá me vendo. Sai da frente. Libera o caminho. Libera a passagem querida. Estou sem paciência aqui pra tu né. Beleza. Liberou galera. Liberou. Vamos correr. Não. Vamos agachar. Não. Vamos correr. Vamos correr. Corre. Agora caixa. Agora agacha. Agora agacha. Agora agacha. Tem alguém aqui? Opa. 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 Tem alguém aqui dentro? Não. Oh. Oi. Beleza galera. Beleza. Beleza. Tamo de boa. Não tamo de boa não acho. Tem alguém aqui dentro? Oi. Tem um cara aqui mas tem uma porta lá atrás galera que eu já vi. Ah meu deus corre 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 só 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 corre. Cuidado tem uma porta ali atrás galera ok vou voltar dessa parte vou tentar atravessar essa porta se der certo vamos ver né se der certo a gente vai ver agora. Ai xílio acho que aposento e é do tão longe rapaz. Que é do tão longe. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, vão, vão embora. Tchau, tchau. 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 Já foram? Agora fica escondido, galera, um pouquinho. Fica aqui de boa, né? Fica aqui de boa. O segredo é o agachamento. O agachamento é o segredo, galera. Eu sempre faço agachamentos. Antes de fazer um exercício. Também é bom. Acho que estão de boa, né? Não sei. Claro, da última vez que eu achei que estavam de boa, eles me mataram. Ok. Ok. Vamos descer aqui. Vamos descer. Ok. Posso passar por aqui? Até posso. Não sei se quero. Não sei se quero. Estou assustado. Ah, tem caminhos aqui dentro. Deixa eu ver o que tem aqui dentro, galera, desse caminho. Vamos escalar isso aqui. Negócio dourado. Ó, tem uns itens aqui dentro. Deixa eu catar tudo, então. Ah, já tenho isso. Tem um pouquinho de bateria aqui pra mim. Também tem um pouquinho de etanol. Etanol é álcool puro, né, galera? Pra eu me embebedar. O que é que tem aqui dentro? Aqui o caminho vai-se embora, né? Vai-se embora de um jeito que até eu tô meio preocupado. É daqui de onde eu vim, né? Tá. Vamos lá pra cá. Vai. O que tem aqui na direita? Alguma coisa? Nada. Deixa eu ver o que tem aqui pra dentro. Acho que aqui é um beco sem saída. Não é? É. Em virtude das circunstâncias pode ser uma boa coisa. Não, é sem saída, não. Tem uma saída aqui. Não sei pra onde. Acho que é pro mesmo lugar. Só falta eu ter voltado lá pra onde os carinhas estão, né? Opa! Como é que tu tá no Big Game? Ok, tá de boa aí? Quem mandou subir aqui de volta? Toma a tira na tua cabeça. Aí seria escroto. Ok. Tô um pouco preocupado. Agora nem é com o Alien agora. É com os pessoais ali. Tá. Tá beleza. Tá beleza, tá beleza. Tá suave. Tá suave. Deixa eu entrar por aqui. Ok. Ó, save point agora. Que saudade de você, save point. Vamos dar uma salvadinha aqui então. Pronto. Me livra desses caras, seus filhas da mãe. Ha 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 ha. Sim. Ok, né? No Big Game é maluco completo. Deixa eu colocar aqui, galera. Mais um savezinho. Lugar pra guardar. Posso pegar umas rupitias novas? Não, né? Ok. Oi, caraco, querido. Que bom ver você. Quantas balas eu tenho. Tá completo o paint, galera. O paint tá completo. Revolver coletado. Selecionar no menu radial. Como é que eu seleciono? Eu ainda não aprendi a mexer nesse menu radial direito, galera. Mas tudo bem. Depois eu vou aprender essa porqueira. Ok. Revolvers. Revolvers. O que é que tem mais aqui? Tem mais alguma coisa aqui dentro. Tá sem energia, né? Na verdade, tá com energia baixa. Ok, tanto faz também, né? Galera, precisa de energia, energia baixa. Deixa eu ver se eu não deixei alguma coisa aqui. Bora perto, né? Perto do save, galera. É tudo sucesso, né? Perto do save é só alegria. Não tem preocupação, galera. Perto do save. Perto do save é a felicidade. Tem um lugarzinho aqui embaixo. Ok. A definição de felicidade é essa. É a proximidade do save. Cadê algum item aqui nas cadeirinhas? Ok. Tem uma luzinha aqui. Tá de boa. Tá de boa. No big game é da frutividade. Vamos lá. Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Aqui são as passagens que eu já entrei, né? Já dei uma geral por ali. Então tá beleza. Vamos prosseguir, galera. Vamos prosseguir. Queria uma comidinha aqui. Não rola não, né? Tá bom. Não rola uma comidinha, galera, aqui. Infelizmente pra gente. Fala passar por aqui. Usar chave eletrônica. Ah, eu tenho meu cartão de acesso. Verdade. O que eu coletei, né? Verdade, galera. Verdade. Ainda bem que eu coletei essa birosca. O que é que tem aqui dentro? Hum, tem uma sala. Não me diga no big game. É que surpreendente que tem uma sala aí dentro. Tem itens aqui também. Ah, vamos catar tudo, galera. O que dá pra catar? Porque eu já tô meio cheio de itens aqui, ó. Sucar tá cheio. A gente tem agregador também. Tá tudo cheio aqui. Eu posso fazer alguma coisa. Deixa eu até ver. O que é que dá pra fazer aqui? Não, eu queria fazer. Como é que eu acho pra fazer coisas? Não queria fazer coisas. Tem como fazer coisas? É, não lembro mais como é que faz as coisas. Peguei um sinalizador aqui, na verdade. Ok. Tem uma porta aqui que posso passar por essa porta, né? Posso. Beleza. Mas deixa eu dar uma geral no lugar de novo. O que é que é aqui? Projeto de bomba de fumaça. Vá ver no menu radial. Agora podemos ver. Podemos ver a bomba, galera. Sinalizador, bomba de fumaça, revolver, magic kit. Como é que eu faço pra mover aqui? É com o mouse, né? Magic kit. Acho que vamos fazer uns magic kit, galera. Bomba de fumaça? Não sei. Se eu quero uma bomba de fumaça. Vou fazer magic kit aqui? Deixa eu ver. Acho que dá. Deu. Deu, beleza. Maravilha. Entendi como é que funciona agora. Ok, até que enfim, né? Cadê aquele negócio que eu fiquei de pegar? Acho que podemos pegar, porque já usamos bastante coisa daqui. Ok. Vamos pegar tudo, então. Pegamos tudo. Beleza. O que é isso aqui? Injeção. O que é que tem aqui dentro? Tudo meu. Tudo meu. Agente agregador. Sobrou um. Sobrou um agente agregador. Ok. Deixa eu ver aqui. Mais uma vez menu radial. Não, menu radial não é esse. É esse aqui. Dá pra fazer. Bomba de fumaça. Magic kit. Fazer mais um magic kit. Dá pra fazer? Dá. Por acaso dá sim. Já estou com quatro, galera. Aí é bonito, hein? Aí é bonito. Ok. Posso pegar agora de volta, né? Ah, meu Deus. Liguei o sinalizador, galera. Tá bom. Tá bom. Vai me ajudar muito isso. Direito. Tá. Estou ligado como é que funciona. Já que eu estou com o sinalizador mesmo, né, galera? Eu jogo afora, mas... Pra que, né? Já liguei essa porcaria mesmo? Ih, rapaz. Que que é isso? Que porcaria é essa aqui, galera? Mais um cadáver. Ok. Você está de boa aí, cara? Oi? Olha a pergunta, né? Você está de boa, cara? Vamos pesquisar aqui. Nada para se pesquisar nele. Ok. Deve ter alguma coisa, galera, aqui. Ah. Nem deve ter nada. Nem deve... Ah, não. Tem uma coisa na verdade. Tem uma cápsula detonadora. Acho que podemos terminar nossa bomba agora, né? Quer dizer, não sei se eu tenho os itens que eu gastei alguns itens lá com... Os Magic Kits. Ok. Posso entrar aqui? Nível de segurança alto demais. Essa foi ótima, né? Nível de segurança alto demais, Subgamer. Até para você, meu querido. Ok, galera. Mas acho que encerraremos, então, esse vídeo por aqui. Estamos próximos a um save, né? Então retomaremos no próximo episódio. Está ficando divertida essa bagaça aqui, né, galera? Mas é isso. Muito obrigado, então, por ter assistido. Se gostaram, vocês já sabem, né? Clique em gostei. E se puderem também favoritem e compartilhem, galera. Que a série está bem divertida mesmo. Obrigadão pela companhia. Um abraço e fui. E aí E aí Obrigado.